Nota Games de volta, rigorizada, seguinte, vamos agora para o tutorial de instalação, download do patch, patch não na verdade né, option file do PES 2018 no PES 3 DLC 4.0 Antes que me perguntem, funciona assim no desbloqueado, funciona assim no bloqueado, só tem que estar na última versão do PES, beleza? Então roda a vinheta e já vamos para o vídeo Então gurizada, vamos para o tutorial, vou fazer de maneira meio rápida, porque eu já ensinei em vários vídeos sobre isso né, então vamos para primeiramente o link que vai estar na descrição aqui, vamos que vamos É esse aqui, o link gurizada, que vai estar aqui na descrição, como sempre, lembrando de clicar aqui em DNI, esperar os 4, os 5 segundos ali né, lembrando de se aparecer qualquer outra tela aqui, fechem até ir aqui ó, fechar propaganda Tem que entrar nesta tela aqui, dá uma payload, entrou aqui, espera os 5 segundos também e clica em free download, lembrando que clicando aqui, as vezes vem uma outra tela também Também, então clica, clica novamente, se abrir uma outra tela que não seja de salvar o arquivo, não salve, aqui ó, apareceu mano, apareceu aqui ó, PS3 Deixa eu até botar o pendrive aqui Já vou instalar direto no pendrive aqui ó, meu pendrive é este aqui, isso aparece para vocês, se está aparecendo muito, aí apareceu Beleza, meu pendrive aqui ó, é este aqui o vermelho, é este aqui, vou salvar, lembrando que tem que estar nesta pasta aqui ó, e tem que aparecer o nome PS3 É este aqui que você tem que salvar, se aparecer qualquer outra coisa, não salve, fecha e faça o procedimento novamente Clicou aqui e salvar Lembrando que tem que ter espaço disponível né, gurizada, no pendrive Então, lembrando que o pendrive tem que estar com o formato O formato Fast32, clique no botão direito, propriedades e vem aqui e vê se está no formato Fast32 Seja bem-vindo aí Matheus Então, tem que estar no formato Fast32, como vocês veem aqui, se não tiver, clica no botão direito, lembrando que vai apagar todos os arquivos do seu pendrive Se vocês formatarem, clica em formatar e vai botar aí Fast32 e dá o iniciar, como o meu já está, eu vou só salvar Salvando aqui, vocês vão ver, mano, pode ser que demore, dependendo da internet de vocês, porque o servidor é um pouquinho lento Mas ele baixa, mano, ele baixa, pode levar uma, duas, três horas, mas baixa Depois, eu vou até cancelar, vou até cortar o vídeo aqui, mas depois a gente tem que fazer um procedimento ainda no pendrive Então, grudada, depois que tiver baixada aí, essa pastinha, lembrando que tem que extrair, se não extrair, não vai funcionar Clica no botão direito e bota extrair aqui, lembrando que tem que extrair e tem que estar só a pastinha PS3 Que vai ser extraída, beleza? Então, vou deixar rolando aqui, grudada Depois eu vou dar um corte no vídeo e já vou para o Playstation 3, beleza? Mas tem que extrair toda para ficar só a pastinha PS3 E dentro dela tem que ter a save data Não pode ter uma pasta PS3 dentro da PS3, senão vai estar errado Dentro da PS3 tem que ter apenas save data, beleza? Depois, só conectar lá no Playstation 3 e eu já vou mostrar como importar lá dentro Então, grudada, no Playstation 3, vocês vão entrar aqui em utilitários de dados salvos do PS3 na aba jogo Entrando aqui, vocês vão ter que achar o dispositivo USB Se não aparecer, é porque o pendrive de vocês não foi reconhecido E entrando aqui, clicando mais uma vez, tem que aparecer todas essas informações, todos esses itens Se não aparecer isso aqui, é porque a pasta lá dentro do pendrive de vocês não está com a PS... Porque aqui no meu aconteceu exatamente isso Eu fui ver, uma outra vez que eu usei Eu fui ver, fui botar o pendrive e não apareceu Apareceu como não tinha nenhum dado salvo Mas daí eu fui botar no computador Daí eu abri o meu pendrive, abri a pasta PS3 e tinha uma outra pasta PS3 Não pode estar assim Tem que ter só a pasta PS3 e dentro da pasta PS3 já ter a pasta save data, beleza? Depois de tão que reconheceu aqui Aperta triângulo, vai ali em copiar vários Espera carregar, mano Vai esperar ali em cima, ó Deixa eu até tirar minha câmera aqui da frente Aqui Aqui, ó Vocês vão esperar ali em cima Tem que carregar todos os arquivos Vocês aguardem, pode demorar um pouco Até carregar todos Se não carregar todos, mas não vai Vocês não vão conseguir copiar todos Porque depois que tiver todos carregados A gente vai ter que fazer um procedimento Para ele selecionar todos Para fazer a importação Então, aguardem Eu vou dar um corte no vídeo até o final E eu vou falar para vocês quantos arquivos tem que ter aqui Para vocês não se perderem Não falarem depois Ah, o meu só carregou tantos Porque tem que esperar até o final Curizada, enquanto estiver carregando ali Eu vou já fazendo o salve Mandando salves para o pessoal lá do Facebook Para quem não me segue no Instagram Ou não me segue lá no Facebook Mano, os links vão estar aqui na descrição Instagram é arroba Marlon Ntg Lá eu posto bastante enquetes, perguntas Também posto as novidades Quando eu vou postar algum vídeo de Option File Algo do tipo, alguma notícia Então, me segue lá no Instagram E no Facebook, normalmente eu faço também Aí os posts de salves Para mandar para o pessoal Para ter uma interação com vocês Então, vou mandar os salves para o pessoal Que curtir o post Os salves, então, aí vai para o Cristiano e Andresa Bianca Perrone Luiz Fernando Lourenço Christopher Niederauer Caio Paim Nunes Eduardo Krestajit Pedro Alberto Salmão Machado Leonardo Neves Rafael Fox Vitor Igor Darlan Ramos Júnior Colombo Luiz Eduardo Luiz Alberto Alice da Silva Elias Júnior Matheus Henrique Igor Pereira Cássio Moraes Guilherme Duran Lucas Emanuel Matheus Castro Bruno Santiago Bruno Borges Clebson Cabinho Esther Allen Jefferson Johan Fábio Carlos Mauro Júnior José Leandro André Luiz Larisson Alves Diego Muniz Matheus Lima Anderson Antunes Jonathan Rodrigues Natan Ramos Romário Carlos Sam Walker João Vitor Ramon Gomes Pedro Reinamp Matheus Douglas Marcos dos Reis Tiago Fernandes Mário Henrique Siqueira Gabriel Juliette Rafael Zerboni Richard Melo Rafael Fernandes Emerson Silva David Adriano Luiz Gustavo Jamie Cruz Washington Henrique Flávio Santos Alisson Gabriel Oliveira João Vitor Vinícius Rosinha Giovanni Costa Luiz Fernando Vinícius Jorge Douglas Pedro Eduardo Henrique Carlos Borges Marcos Campezato Albert Fortes Luiz Guedes Everton Rigaud Willian Conceição e Lucas Soares Um salve aí pra todos vocês gurizada Então me segue lá no Instagram e também no Facebook Pode me adicionar lá também em breve eu vou estar adicionando adicionando aceitando todo mundo eu só não estou aceitando agora porque tenho muito pedido de amizade lá ainda eu estou com tipo acho que mais de 500 mano e eu vou parar um dia só pra analisar assim porque as vezes tem fakes né e essas coisas daí levam um pouco de tempo pra eu ficar aceitando mas em breve eu vou estar aceitando todo mundo lá no Facebook beleza? Então vamos continuar com o tutorial então gurizada finalizando aqui tem que ser 953 como vocês estão vendo ali mano 0 953 tem que ser isso aí se não tiver 953 é porque está faltando arquivo então baixa de novo ou coloca de novo pro pendrive enfim então depois disso vocês vão aqui ó em selecionar tudo dão um X vai selecionar vai demorar um pouquinho não demora não eu viajei não demora selecionou tudo ficou tudo selecionadinho tá ali 953 barra 953 vocês apertem em ok ali embaixo e manos agora vai demorar um pouquinho mais aí porque agora ele vai estar importando pro jogo se der algum problema de espaço algo do tipo vocês vão lá onde vocês viram onde estava o pendrive de vocês ali no play 3 sabe ali em dados utilitários do jogo vocês apaguem o que tiver ali beleza apaga tudo que tiver ali principalmente do de pés e daí faz essa importação depois que fizer essa importação mano é só jogar tem seleção atualizada da copa do mundo tá tudo atualizadinho brasileirão agora pra segunda fase do brasileirão depois pós copa do mundo tudo atualizado o mercado de transferência até julho tá atualizado só acho que ainda não tá o Cristiano Ronaldo na Juventus mas cara isso aí vocês botam ali rapidinho e é isso aí gurizada qualquer dúvida deixa nos comentários ou vai no instagram lá e me manda no direct ou me responde alguma história lá do instagram que eu vou estar respondendo assim que eu puder e manos é isso aí forte abraço a todos quem não conhecia o canal ainda se inscreve aí que vai ter muito muito conteúdo de pés aqui principalmente agora 2019 que tá chegando né então é isso aí gurizada um forte abraço falou fui depois que aparecer essa mensagem aqui você pode botar aqui ó aplicar a todos e botar substituir e salvar que é pra substituir os que já estavam ali né porque se vocês deixarem não salvar ele não vai salvar né obviamente então bota substituir e salvar e aplicar para todos e manos é isso é só aguardar dispositivo USB sim bota ali vai gravar isso aí vai demorar demora um monte e é isso aí é só aguardar que depois vai bombar could show you how